Aham A pança Tá pançudo Tá pançudo E você, papai? Pançudo Também tá cheio, também Ah, eu tô sempre Papai, quer te mover? Mas desculpa, pai Uhum Uhum Vou trocar esse outro das frutas Frutas Gang Acho que vou ter que trocar esse Olha lá Aham 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 Ganhei Uhu Aham 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 É meu brócolis É meu brócolis Caralho Caralho Eu tenho que lutar com o hambúrguer Vai lutar com o Enzo Ih, mateu Vocês são doidão Eu sou doidão Matinho Toma Matei a pimenta Aham Eu vou morrer Sai 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 Ah Perdi Ah Perdi Vai ganho Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando Eu sou um brócolis Eu sou o brócolis Rambos Aham Sai daqui Sai 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 Rosquinha Sai Rosquinha Sai Rosquinha Sai Rosquinha sai Está viva Sai Sai Não vai voar! Não vai voar em cima do... Ui! Quase morrendo! Não morreu! Não morreu! Ui! Tô aí em cima do... Do... Como é que achamos esse bagulho? Esqueci o... Como é que chama esse bagulho? Esqueci! Como é que chama esse bagulho? Esqueci! Não! 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 Ganhei! 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 Eu e o hambúrguer ganhou! Estão brincando! Não atrapalha eles! Estão brincando! Uma geladeira! Me deu moeda! Me deu moeda! O nome do buchinho é Bro! Ah! Tem outro só! Tem o... Ou tem o... Com... Com... O que que é isso aqui? Ah! Uma carne! Carne com... Machado! Ele joga aqui no... No piato! Ué! 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 Na geladeira! Na geladeira! Uu! Ah! Ganhei o... Walter! Não! Melancie! Melancie! É a melancia! Walter! 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 O pirata da melancia! Melancie! Vamos lá! Walter! Walter! Melancie! Ixi! O cara de bumerangue! Esse aqui é muito longo! Esse bagulho! Os dois! Meus dois! Piratas! Toma! 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 Correu! Matou com os dois e mandou uma só! Toma! 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 Sai! Toma! 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 Ai! Eu vou morrer! Sai! Aaaaaaah! A melancia explodiu! Vamos entender o pai! Eu acho que a melancia! Toma, abacaxi! 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 Olha o sushi! Lá vem o sushi! Sai, sushi! Sai! Sai, sushi! Sai, sushi! Sai, sushi! Sai, abacaxi! Sai, abacaxi! Sai, abacaxi! Mas ele atira muito longe esse bagulho! Ahhh! Matei! Não! Dei! Lá vem o sushi! Sai, sushi! Sai, sushi! Sai! 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 Matou! Matou! Oi, sushi! Sui, sushi! Sui, soou, sucedeu! Ih! Explodiu! Oh, pimento tá matando todo mundo! Toma, bro! Toma, abacaxi! Toma! Toma! Toma, sushi! Toma, sushi! Aaaah! Toma, sushi! Se deu mal! Que bom! Uhuu! Ganhamos! Você viu? Ganhou a pimenta E a melancia ganhou Caiu Não posso mexer um músculo Ei, ali está presa Saca só o quanto eu sou bom Esse herói é super divertido Ele pode se transformar num tigre Para caçar e abater inimigos Instantaneamente Venha jogar você também Quadra Q Ele está brincando Olha, tem o Tom também que ia lançar míssil Abacaxi é... Eu amo jogos E amo jogos para celular Então é claro Que eu não vou ficar... Papai, põe a mão na minha cala Nossa Papai, põe a mão na minha rosto Olha, ela está brincando Ela gosta disso aqui Ela gosta disso aqui Que ela gosta Ela adora as bolinhas Estou brincando com a bolinha Ela adora a bolinha Ela é a dorinha 2 Sai da bolinha Sai da bolinha Faz outro Joga para ela ali Que ela brinca Deixa eu brincar Olha o outro Aí eu fui para lá Eu fui brincar Meu Deus